Oi, Capitão! Pra ver com vocês, como vocês estão, porque a gente tá bem. Se você chegou agora, faz o quê? Deixa o like, comenta e compartilha. Se inscreve no canal, ativa as notificações e segue a gente lá no Instagram. Arroba. JP Belão. Gente, é o seguinte, a gente vai viajar, não vou dizer o destino. Comenta aqui embaixo qual o destino que vocês acham que a gente vai viajar. É o que a gente vai fazer. Esse vídeo, no caso, é um vlog da viagem arrumando as malas. Aham, né, Lorraine, arrumando as maletas? E agora vamos arrumar as malas. Minha mãe já tá arrumando já. Aham. Gente, Lorraine, já tá separando as roupas delas pra essa viagem que vai ser babado. Vai ser beauties. Aham. O que você quer dizer, Lorraine? Eu vou lacrar minhas roupas. Já tô separando aqui. Ixi, ela vai lacrar, porque ela já tá separando as roupas pra levar. Aí vai levar na mala da cateta do Tchan. Então por isso que ela tá arrumando aqui. Não tem mala pronta ainda. Vai colocar todas as roupas delas na mala da cateta do Tchan. Olha, a gente vai levar isso aqui, ó. Um biquínius. Aqui é um biquínius. Vai levar um biquínius de unicórnio e... Eu gosto de unicórnio. Aham. Pra lacrar na Priory. Ela vai fazer muitas e muitas coisas lá. Muito conteúdo também lá, gente. Lá na praia. Então vai comentando aqui embaixo o que vocês querem que a gente faça lá na praia. Que vai ser babado. Vai ser curtição. Vai ser tudo. Vídeo. Entrando na praia. Tudo. Tudo e os canudos. Oi, gente! Eu tô sabendo que tu vai viajar? Sim. Tu vai viajar? Aí já tá arrumando a mala, né? Ah, é. O povo já sabe que esse vídeo é arrumando a mala. É porque os catinhos vão viajar? Já. Aham. Aí tu vai colocar o quê? A roupa. A roupa. A roupa. A calça. Aham. E a sunga? E a sunga. Tu vai vestir sunga na praia? Aham. Nós vamos gravar muitos contour rides na Prime. E a cateta do Tia já tá aqui arrumando. Dessa vez vai. Aham. Vai eu. A cateta do Twines. Vito. Lohane. E... Carla, que é minha prima. Que é pra... Que vai ser a camera manory. Aham. Aí ela já colocou aí roupa dela. Os looks dela bem babado. Colocou os saltos bem beauties. Aham. Aham. Vocês vão ver no final do vídeo. Ah, ela vai... A gente vai ficar postando tudo. Por isso que é importante vocês irem seguir a gente lá no Instagram. Arruba. JP Venanti. Aham. Que tá aparecendo aqui embaixo. Pra vocês verem tudo. O que vai acontecer nessa viagem. Né, Vito? A gente vai postar muitos stories lá no Instagram. Arruba. JP Venanti. Aham. Aí colocou. O Vito vai levar uma mala. Vai colocar aí roupa de Vito. A de Lohane. Que eu já... Já até... A lona tá tudo separada lá. Só pra colocar na mala. E a lona vai chegar da escola ainda. E é isso. Né, Vito? Agora eu vou começar a arrumar minha mala também. Que vai ser babada e confusione. Minha mala também é muita coisa. Gente, agora eu já peguei a mala. Que eu vou arrumar a mala. Gente, eu... Eu detesto arrumar a mala. Não vou mentir pra vocês. Eu arrumo tudo de última hora. A gente vai viajar à noite. E eu tô arrumando agora. Porque eu não gosto de arrumar a mala de jeito nenhum. Aí agora eu vou colocar a roupa. Eu não sei o que eu vou levar ainda. Mas a gente vai pra um lugar de praia. Então eu vou levar mais shortinho. Vou levar esse short. Já tá aqui. Por coincidência. Aí vou agora mexendo meus straps. Eu vou levar... Aham. Não sei ainda. Eu acho que vou levar um shortinho. Pera aí. Vou levar esse shortinho. Que eu acho muito beauty. Né, Vito? Pra ficar na praia. Aí vou levar... Vou levar esse outro preto também. Acho que vou levar só dois shorts. Dois shorts preto. Bonito. Deixa eu ver se tem outro aqui pra eu levar. Acho que não tem, não. Aí agora vem pra parte das camisas. Camisa. Ai! Eu vou levar só essas camisas assim, gente. Que é beauties. Eu gosto dessas camisas. Eu tô usando muito agora. Eu vou levar essa. Acho que eu vou levar essa. Que é aberta. Porque lá é quente, né? Mas a gente vai. Vou levar essa. Aí vou levar. Deixa eu ver. Acho que eu vou levar essa outra aqui também. Que é tudo. Eu tomou outra camisa assim. Essa aqui é branca também. Acho que eu tenho alguma preta aqui. Cadê? cats vines. Mocs vines. Aqui. Vou levar essa preta. E tem um azul também. Cadê azul? Cadê azul, meu Deus. Cadê azul? Cadê minha camisa azul? Ai. Vou levar essa preta. Não, é dessa modelo aí, Vitinho. Cadê a azul? Um azul escuro. Onde? Essa aí tô acabando de pegar, não? Não. É daquele modelo lá. Aqui, ó. Tá bem escondidinho. E vou levar essa aqui também, é tudo do mesmo modelo. Dá pra combinar um sorte bem babado. Be 어디. Ai eu vou levar uma camisa assim. Uma camisa polo Porque eu coloco essas camisas por cima e fica bem babado Fica beauty, fica confusione E... Eu só uso camisa preta, gente O povo pensa que eu tenho só uma roupa só, mas é que eu tô de roupa preta Tudo preta, básica Que eu gosto pra dar um complimation, bem beauty E é isso, eu levo tudo roupa preta Coloquei um monte de camisa Eu coloco muita camisa porque eu não sei o que acontece Em pré-viste eu também saio muito Aí falta eu colocar as calças Que eu ainda vou escolher, não sei qual eu vou levar E eu vou levar esses dois tênis Esse aqui que é muito babado Um branco básico E vou levar uma bota Que eu gosto também Que essa daqui é uma bota básica Só pra usar no Dias Vines E um chinelinho havaiana e é isso Nós arrumamos as malas Pra viajar Até o próximo Vídeo Vídeo